Se você é meu combustível Eu que pensei ser invencível Comentei conta do perigo Sei que fui fanática suicida Abre mão da própria vida Fui refém e fui bandida Por querer te amar demais Fazer um treino um tempo sem saída Mas depois da despedida Aponto o ponto de partida Pra encontrar o amor Não tenho mais alternativa Esqueça o que você me deve Não quero mais ter recaída Melhor pensar que não me serve Me machuquei mas não estou viva Tudo que é seu eu vou devolver Embora eu esteja prevenida Preciso parar de te ver Sei que fui fanática suicida Abre mão da própria vida Fui refém e fui bandida Por querer te amar demais Quase entrei num beco sem saída Mas depois da despedida Mas depois da despedida Voltou o ponto de partida Pra encontrar o amor em paz 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 Não tem mais Não tem mais Até a próxima Tchau.